Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Diário da Reforma e no episódio de hoje estamos à procura de móveis novos. Passamos em algumas lojas para procurar alguma coisa que nos interessasse, que fosse do nosso agrado, principalmente painel que a gente está procurando, né, porque a gente está reformando a primeira sala. E tinha essa TV aí, gente, que ela era super fininha, eu nunca vi uma TV tão fininha assim, vocês viram? Então, mas enfim, gente, aí a gente estava olhando nessa primeira loja aí, passamos em várias a procura do nosso painel, aproveitamos também para já olhar outros móveis também. Quando a gente procura assim em loja física, é bom a gente sempre dar uma olhada em várias lojas, porque às vezes tem o mesmo modelo, só que em um outro preço. Gente, próxima loja, estamos aqui na Magazine Luiza, aqui não tem quase nada de opção, gente, só tem esse daqui, simplesmente só tem esse. Então já vamos passar para a próxima. Ah, não tem, não, é o mesmo, né? Nossa, gente, só tem um. Como assim só tem um, Manoel? Oi. Você tem? Mostra para o papai aí. Eu queria esse carro aqui. Você tem? Por que você quer aqui? Para o papai, eu não tenho carro. Mas você é criança. É pequeno. Mas esse aqui é muito pequeno para você, você é muito grande. É. É da caminha. Ah, minha portinha? Ah, que bonitinho. Olha a lambretinha ali, ó. Olha que gracinha. A moto não? Não. Ó, no bombeiro. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Por quê? Porque eu não sou menino. Não, né? É. Vem cá, vem cá, gente. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Aí, ó, o seu. Gente, estamos na procura de rack e painel, né? Mas já estamos aproveitando para olhar alguns móveis da cozinha, né? Que aqui tem os armários. O cabelo. Ah, ali? Aham. Você já viu, já? Vim. É, ó, aí, ó, papai. Você cortou o cabelo, a mamãe corta, né? Mãe corta? Eu corto pro papai, se ele quiser. Ó, gente, aqui tem outro, ó. Nossa, que lindo esse daqui. Ixi, mas tá uma facada, olha. Dois mil e pouco. Mas muito bonito. Lindo, lindo. E eu gosto, assim, de coisa branca, né? Preta. Muito bom. Marrom, não gosto muito. Mas esse aqui tá um modelinho bonitinho. Temos aqui também esse. Tá mais caro. Olha que lindo essas portas, assim. Aí continuamos procurando. Aí está mais alguns modelos do que a gente olhou. Gente, voltamos aqui nessa loja novamente. Porque aquele dia a gente só veio dar uma olhadinha, conhecer. E ela é muito grande. Aí a gente veio aqui procurar papel de parede. pra colocar lá na sala. Tem dois filamentos. Tem dois filamentos. Mãe, qual é o meu? É esse? É. É, papai. Esse aqui é o meu. Beleza. Esse aqui é o meu. Calma. É isso aí mesmo. Esse aqui? Esse aqui é o meu. É. É isso aí. É. 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 Gente, viemos aqui na Havan, só que aqui não tem tantas opções quanto eu pensei. Lá na outra loja não tinha nenhum, parece que lá é gigante, olha, esse é bonitinho. E aí a gente está procurando um específico de madeira, mas não assim, sabe, esses aqui parecendo ripa, é madeira, madeira mesmo. Aqui também não tem o que a gente quer, não tem muitas opções assim, então a gente vai ter que olhar em outras lojas, olha só, só tem esses, olha esse aqui é bonitinho, mas eu quero quarto depois, mas a paizinha. Olha, mamãe, mamãe, esse aqui é o meu, e o meu pirulito verde é meu. E qual é o papai? Está aí dentro. Calma, esse, esse? Esse. O meu também está aqui este. Hã? E o meu? Não, não é meu. Onde pegou? Não. Então não tem o seu. Pois é, não tem o meu. Mamãe, eu vou dividir o meu e você. Ah, obrigada. Nada. Eu também vou dividir o seu e você. Vai? Vou. Vai mesmo? Sim. Então tá bom. Ou não, vamos mexer assim, vamos lá e você. Ai, que lindo. Papai, o que você vai pedir? Eu também desejo. Muito bom. Aqui é a cadeira de neném. É? É. E por que você está sentada aí? Porque eu gosto. Você gosta? Não, é pequena. Você gosta de ficar alto? Neném, não dá para eu ficar pequena. Faz cadeira aqui. Essa aqui é pequena que eu estou? Sim. E essa aí é grande? É. É porque eu estou muito fome. Está muita fome? Sim. Olha lá seu pai lá, ó. Comprando lanche. Eu não vou fazer comigo. Você vai comer um lanche? Mãe, a mãe não tem papai para ficar. Aqui? Na outra cadeira. Pode? 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 Mãe, a mãe não está aqui. Ai, saúde? A mãe não está aqui. A mãe não está aqui. Depois o papai pega. A mãe não está aqui. Mãe não está aqui. É bem alçã. Eu sei que está. E o outro, mas tem tudo pequenininhos. É de cacho Porque é grandão Olha aqui no lado Aqui tem o lado pra não eu cair Eu também tenho Eu passo a papel Vai Olha a mão Não tem como Não tem como Eu tenho chora aqui Eu também tenho Vou pôr aqui Pra não poupar e pôr a bú Dia seguinte vou mostrar pra vocês o que pegamos Aí gente Foi isso aqui Peguei essa mantinha aqui Essa coberta Ela é de um tom mais clarinho É tipo essas aqui ó Que a gente coloca na cama Fica bem fofinho É muito bom bem confortável Só que a nossa é colorida Aí tem uma vermelha Uma verde e essa aqui azul Aí eu quis pegar um tom mais neutro Mas na verdade Eu tinha pegado esse aqui gente Pra colocar no sofá Aqui Aqui gente Aqui no sofá Porque por enquanto O sofá ainda não tem capa Mas depois a gente vai comprar uma capa pra ele E aí também compramos Esse aromatizante Aqui gente Na verdade Na verdade eu não sei que que é isso A gente nunca usou disso aqui não Ó Mas é de talco É bem cheiroso Bem gostosinho E vem esses palitinhos aqui também Que eu nem sei gente Pra que que serve Eu nunca usei Aí eu vou abrir aqui pra deixar na casa já Pra ver como é que usa também Aqui deve falar né Porque o cheirinho é bem gostoso Foi só isso mesmo gente Na verdade a gente pegou um skinny E um pirulito Porque lá também vendia essas coisas Só que já comeu já Bom gente Eu vou finalizando o vídeo por aqui A gente conseguiu encontrar nosso painel Compramos né E ele já chegou E no próximo episódio eu mostro pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um beijos Tchau